Olha, atenção você que está precisando de serviços como a expedição da segunda via da certidão de casamento ou nascimento, tá? Até mesmo acompanhamento para ações de direito de família ou do consumidor. O programa A Defessoria Vai Até Você, ela está realizando esta semana atendimento gratuito em três bairros aqui da capital. A Maria Maciel vai nos trazer mais informações e detalhes sobre essas ações. Vamos ver. Seu Genaldo, de 66 anos, descobriu que a certidão de casamento dele estava com um erro na data e procurou a Defensoria Pública para resolver o problema. Fui renovar a identidade, não renovei por causa do registro. O aposentado nem precisou se deslocar pela cidade porque o ônibus itinerante da Defensoria parou pertinho da casa dele em Garça Torta. E isso realmente a gente tem percebido que tem facilitado o acesso à justiça, né? Não só o judiciário, mas a resolução de acordos, né? A forma de resolução de conflito e registro judicial. Os atendimentos são feitos por ordem de chegada e a população tem acesso a diversos serviços. Ações voltadas para o registro civil, né? Expedição de ofício para a segunda via de registro de nascimento, casamento, óbito, de forma gratuita. Ações de direito de família, pensão alimentícia, divórcio, união estável, a gente também faz o contrato de união estável. Ações de direito do consumidor, orientações jurídicas em geral e consultas processuais, entre outras atividades aqui que desenvolvemos. Durante essa semana, outros dois bairros também vão receber as ações. Na quinta-feira, dia 29, estaremos no Bom Parto, ali no campo de futebol, atendendo as vítimas da Braskem. Vamos estar lá no período das 8 às 13 horas. E na sexta-feira, no Centro Pop 1, que é o centro de referência à assistência à população em situação de rua, que fica ali no Jaraguá, do lado da CESAL. E também mesmo horário, de 8 às 13 horas, voltado a, especialmente, atender a população mais vulnerável, né? A população em situação de rua. Muito bem, perfeito. Tá aí, então, essas ações são fantásticas quando a defensoria se aproxima da comunidade, levando serviço, prestação também de serviço para essas pessoas que, muitas vezes, não têm a condição até financeira de ir até o local ou aquela informação mais precisa, próximo de onde ele mora. Parabéns, tá? E as comunidades também podem solicitar a unidade móvel da defensoria pública aqui do Estado. Basta que as pessoas entrem em contato através do Instagram ou na própria sede da defensoria, que fica na Avenida Fernandes Lima. Boa sorte a todos, parabéns pela iniciativa da defensoria, tá?